Agora posso compreender toda a mediocridade Das coisas que acontecem na nossa cidade O negro que toca tambor Pra combater nossa dor Deve ser mais respeitado Ele é um nobre guerreiro, ele é um batalhador Ergou os segredos dos toques dos seus ancestrais Faz carinho na pele pro povo dançar Luta pra ser feliz, ser um libertador Pra luz da alegria brilhar Nas ruas de Salvador Oh, oh, oh Nas ruas de Salvador Oh, oh, oh Nas ruas de Salvador Oh, 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 oh Agora posso compreender toda a mediocridade Das coisas que acontecem na nossa cidade O negro que toca tambor Pra combater nossa dor Deve ser mais respeitado Ele é um nobre guerreiro, ele é um batalhador Ergou os segredos dos toques dos seus ancestrais Faz carinho na pele pro povo dançar Luta pra ser feliz, ser um libertador Pra luz da alegria brilhar Nas ruas de Salvador Oh, oh, oh Nas ruas de Salvador Oh, oh, oh Nas ruas de Salvador Oh, 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 oh Ergou os segredos dos toques dos seus ancestrais Faz carinho na pele pro povo dançar Luta pra ser feliz, ser um libertador Pra luz da alegria brilhar Nas ruas de Salvador Oh, oh, oh Nas ruas de Salvador Oh, oh, oh Nas ruas de Salvador Oh, oh, oh